E aí galera do canal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Gente, bora lá pra mais um videozão, já chega deixando o seu like Se você não é inscrito aqui no canal Pedro919, se inscreva Pra não perder mais nenhum vídeo, tanto de lançamento, quanto de motinha mexida Quanto de tudo que der na telha E compartilha esse vídeo com um amigo seu, fechou? Rapaziada, a gente tá aqui na Motoasa, na unidade do Ipiranga, fechou? Vou deixar os links na descrição, pra vocês entrarem em contato Caso vocês queiram comprar uma motoca, um desses super lançamentos Que a Honda tá fazendo pra 2025 Vou deixar tudo aqui na descrição, então vai lá, manda uma mensagem Pro vendedor aqui, vai te atender E vai fazer as melhores condições, beleza? Rapaziada, de primeira mão pra vocês A gente tem a última Startinha 160 E a gente tem a nova Start 160 2025 Vou mostrar tudo o que mudou pra vocês Então já prepara a pipoca, já prepara a Coca Zero Senta aí, mano, que o vídeo hoje é sem pressa, tá? Eu vou mostrar tudo o que dá pra mostrar E tudo o que mudou de uma moto pra outra Do ano de 2024 pro ano de 2025, beleza? Primeira coisa que eu quero falar Eu adorava a Start Mano, muito daorinha, uma motinha redondinha Mas a nova tá entregando demais, galera É o que eu falei no vídeo da Startinha sozinha Ela veio basicamente uma Titan, mano Que era a Titan em 2024 Veio a Start em aspecto técnico, tá? Não é estético, é técnico É freia disco, roupa de galinha Painel com um monte de coisa, enfim Beleza? Vamos começar pelo começo Primeira coisa que eu acho que já deu pra vocês perceberem São as rodas Elas continuam com o mesmo diâmetro, tá? Então aqui a gente tem Aro 18 na dianteira E aro 18 na dianteira A grande diferença é que Aqui a gente tem uma roda raiada Com freio a tambor E aqui a gente tem uma roda de liga leve Com freio a disco, tá? Uma coisa interessante Pneu sem câmera aqui E pneu com câmera lá, tá? Freio a disco Com roda de liga leve Pro uso urbano Que essa moto foi feita Pro uso urbano Vai entregar Muito mais performance Do que uma roda raiada A gente sabe que a roda raiada Ela é mais barata de se manter Eventualmente se você Passa no buraco Alguma coisa do tipo Você vai conseguir Dar uma manutenção nela Mais tranquilo Você vai conseguir desentortar a roda Enfim É um custo-benefício Mais barato Porém Aqui você tem Uma melhor Digibilidade Na moto Você consegue Conduzir a moto Com uma maior facilidade Tá bom? Tem o pneu sem câmera E a questão do freio Rapaziada Aqui freio a disco E lá freio a tambor Freio a tambor Lembrando É mais barato De se manter Porém o freio a disco Ele entrega Ele é robusto também Freio a disco É a questão de pinça Ele é bem mais robusto Porém Você tem Uma performance Muito melhor Lembrando que a start Era a pior moto da Honda Na questão Frenagem Era a que mais demorava Para parar Era uma start 160 Por questão de peso Por questão de freio Agora Isso foi sanado Fechou? Bem bacana Outra coisa que mudou Que a gente consegue ver Aqui logo de cara É a cor da bengala Ali a bengala é Dourada E aqui a bengala é Preta Outra coisa Pneus Michelin Pilot Street Levorim Matrix Também mudaram os pneus Paralama mudou? Mudou Rapaziada A gente tem o paralaminha Vazado aqui Um pouco mais esportivo Aqui a gente tem O paralama inteirinho Não é vazado Tá? Aqui atrás dele Ele é como se fosse Um plástico diferente Aqui é um plástico Brilhante E aqui atrás É um plástico fosso Ali é uma peça só Tá? Bom Dando continuidade Suspensão dianteira Aqui a gente tem Um milímetro Um pouco menor A gente tem Um diâmetro Um pouco menor Aqui a gente já tem Um diâmetro Um pouco maior Cara Não tem nada Pra eu medir aqui Vamos ver se Ah Enfim Mas É diferente Tá? Ali a gente já tem Um diâmetro Um pouco maior Beleza? Outra coisa bem interessante É É que é basicamente A suspensão Que vinha né A suspensão dianteira Da Start Era diferente No ano de 2024 Era diferente Da Fan E da Titan Agora as suspensões São todas iguais Belezeira? Então é bem bacana Isso aí Subindo aqui A gente tem O farol O farol mudou? Mudou e não mudou Rapaziada A gente tem aqui Os desenhos Das bananinhas São iguais Tá vendo? Desenho da bananinha É igual O globo óptico Em si É igual também Porém O que mudou Foi aqui em cima Aqui a gente tem O do modelo 24 E aqui a gente tem O do modelo 25 Particularmente Olhando daqui Os dois estão muito bonitos Porém O do 24 Ainda acho que é mais Um pouco mais baixo Tem mais ângulos Assim sabe? Eu acho que ia ficar legal Se trocasse Beleza? A seta continua a mesma Tá? Setinhas iguais Vamos lá Obviamente Tanque de lata Aqui a gente também Tem um tanque de lata Mas por cima do tanque de lata A gente tem essa capa Plástica Tá? Então A gente tem essa grande Diferença Na estética da moto Aí o que que muda? Mudar essa peça aqui Que vai até aqui embaixo Que aqui era desse jeito Tá? Não tem mais essa tampinha Do PGMFI Agora É isso aqui Não tem mais Nada impresso Dizendo que a injeção É PGMFI Beleza? Escapamento mudou também A gente tem esse escapamento Aqui agora Com os dois catalisadores Na curva E Outra coisa que mudou Pra mim agora faz sentido Isso aqui agora é plástico No escape Aqui na 2024 É ferro Mas é pintado de preto Véio Custava deixar prata Né? Era mais bonito o prata Mas enfim Aí agora colocou O protetor de tanque Ali de plástico Fechou? Bem bacana Dando continuidade Vamos lá Motor Motorização Igual Tá? Mesma coisa Não mudou nada Bacalhau Olha só A gente tem o bacalhau aqui Bacalhau novo E o bacalhau antigo Pedaleira traseira Também mudou A pedaleira Antes ela Era essa daqui Com a borracha Né? Agora a pedaleira É de Alumínio Beleza? Então isso aí Mudou Também Tá? Bom Rapaziada Eu não sei se vai dar Pra vocês perceberem Um pouco Mas A gente tem Um amortecedor Aqui Esse amortecedor Aqui E um amortecedor Ali Amortecedor Da 2025 Ele tem Uma mola Um pouquinho maior Um pouquinho mais densa Tá? A próxima Coisa que mudou Balança Aqui a gente tem A balancinha antiga Vou mostrar aqui Debaixo pra vocês A balança antiga Que é aquela Tubular E aqui a gente tem A nova balança Que é no esqueminha Tipo da Twister Ela não é de alumínio Mas Ela tem esse formato Mais robusto O tensionador de corrente Também mudou Antes era aquele ali Cara Aquele tensionador ali Quebra Quebra Falar com você Aquilo ali É um lixo Agora a gente tem Esse daqui Bem Bem mais eficiente Tá? Mais legal Rabetona Mudou a rabeta ali Pra aquela rabeta Mais pontiaguda Agora a gente tem A rabetinha Que acaba aqui Pro pessoal do grau Você acha que a Honda Não pensou no pessoal do grau Fih? Olha isso Pessoal do grau Será? Olha o tanto Olha o tanto Que tem Pra chegar na rabeta Rala isso aqui Rala Acabei de ralar a lanterna Agora Aqui Já era Olha lá Ralava primeiro A rabetinha Agora aqui Ficou bem mais curtinho Então Vai ralar isso aqui Beleza? Então a Honda Pensando no pessoal 244 Olha só Banco também mudou O banco agora Ele acaba Abruptamente aqui Ali a gente tinha Seguindo o formato Da Da rabeta Tinha essa Isso aqui mudou também Alça Alça Essa alça Velha aqui Agora virou Essa belíssima Alça Em alumínio Aqui Bem bacana Mostrando aqui Lógico A roda de trás Também mudou Roda de liga leve A gente tem Aqui do lado Esquerda da motocicleta A gente vai ter O capa corrente Com o tensionador Aqui também O capa corrente O capa corrente Como vocês viram Mudaram também O capa corrente O design Do capa corrente Mudou O bacalhau Do lado de cá Também mudou É óbvio Bom E é isso Vamos falar agora Do painel Painelzinho Vamos ligar Esse painelzinho Aqui Aqui é onde Ela brilha Aqui é onde Ela dá show O painel Da Nova Start Mais que completo Ele é igual O painel Da 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 Titã Só que com fundo Branco Que eu acho Mais bonito Seta Para a esquerda Seta Para a direita Luz Do foral Alto E aqui A gente tem A luz Da injeção Beleza Além disso Além disso A gente tem Combustível Marcha engatada RPM Velocidade Aqui em cima A gente tem duas funções Que é a média de combustível O relógio E o consumo instantâneo E embaixo A gente tem O trip total Trip A E trip B Bem completo Agora vamos lá No painel Da startinha antiga Aí rapaziada Dá show Ou não dá show Aqui a gente consegue Ver o seguinte Que ele tem Só o trip total E o trip Total e trip Não tem mais nada Combustível E velocidade Então o painel Ali da nova É infinitamente Mais completo Além do que Só tem um pisca De seta Não fala qual Que é a seta Que está piscando E basicamente Isso Então ali a gente Tem o painel Bem mais completo E aqui é o fundo Laranjinha ainda Bem diferente Do modelo novo Olha como ficou Bem mais completo É isso que eu falo Rapaziada A startinha hoje Está entregando muito Motorzinho igual Somente a gasolina E aí Vocês acham Que mudou alguma coisa? Eu estou te falando Mudou a caixa de ar Dessa moto Que o barulhinho Da 2025 É um pouquinho Mais encorpado Beleza? Rapaziada É isso Espero que vocês Tenham gostado Deixa aí o comentário De vocês Eu fiquei apaixonado Na Startinha nova Adorei a moto Para mim Foi um grande acerto Da Honda Uma motinha bonita Show de bola Que tem A gente sabe Que vai ser um sucesso O que tiver Vai vender Fechou? Tamo junto galera Valeu E é nóis